Olá, queridos alunos! Eu sou o professor Alberto, da Escola Equipe São Marinho, e vamos para mais um momento do Projeto Alforja. E eu escolhi aqui um livro para vocês com o título O Bicho Esquisito. Temos como autora Leila Branco e Ilustração Leonardo Galdino. Esse livro é conhecido como Cordel, que é uma expressão popular que se caracteriza pela declamação de poemas. Esse tipo de arte eles costumam trazer teus regionais, personagens locais, lendas folclóricas, além de questões sociais. Vamos lá? Tem histórias nessa vida que a gente gosta de ouvir, porque são bem engraçadas e nos fazem sorrir. Uma reunião de família, uma animação só, um grupo de gente boa e um jogo de dominó. Avistaram ali mesmo um bicho meio estranho. Não se via o seu corpo, nem mesmo o seu tamanho. Um tal de bicho esquisito, a família assustou. Ali na mesma hora, o medre então os tomou. Todos correram dali. Ninguém queria saber. O bicho era aquele mesmo, que os botava para correr. E finalmente se viu. Que bicho era aquele ali. Se quiser saber qual é, leia esse livro aqui. Numa noite de lua cheia, com a família reunida. Todos conversavam alegres, sorrindo de bem com a vida. Então, alguém disse alto. Tenho um dominó por vinho. Já temos todos os pais. Vamos jogar um pouquinho. Um trouxe logo à mesa, cada um em sua cadeira. Colocaram uma toalha e começou a brincadeira. Todos de olho no jogo, para ninguém para passear. De repente se ouve um grito, como um bicho a andar. Meu Deus, o que é aquilo? Que bicho mais esquisito? Todos saíram correndo com o coração aflito. Ele tinha dentes grandes, bem compridos e afiados. E uma cara tão ventilante, que nos deixava assustados. Ninguém sabia quem era, esse estranho animal. Meu Deus, que bicho é esse? Quem o conhece, afinal? Nesse instante, alguém gritou. Eu acho que é o pati. Não, disseram os outros. O bicho não é daqui. Surgiam outros palpites, com nomes inusitados. De cego até javalinho, estavam muito enganados. Então o bicho sumiu, correndo em velocidade. Será que ele está na árvore ou vai mudar de cidade? Todos voltaram a jogar, ainda desconfiados. Será que ele vai voltar? Perguntaram impressionados. De repente, suiu o tio, com a cara espantada, gritando. Olha ele de novo. Parecia trocoada. Saíram todos correndo, jogando tudo no chão. Mas o tio está sorrindo. O bicho não voltou, não. Quando todos se acalmaram, desfazendo-o no sul, descobriram finalmente o que o bicho era o Timbu. Quem achou que era a pati, tratou de se conformar. O bicho não é daqui, que é a área perto do mar. Timbu que é um bicho, aqui nessa região, que vive nas redondezas, só não é de estimação. Assim como o Canguru, tem uma bolsa na barriga, onde os filhotes se escondem, mas lá dentro ninguém briga. Na Bahia é conhecido por nome de Saruê. Para as bandas do Mato Grosso, já chamam de Micurei. Quando o Timbu se aborrece, tudo fica complicado. Ele vai logo deixando um cheirinho muito enganado. Todos ficaram felizes, respirando aliviados. Ao saber qual era o bicho, o medo foi superado. Esse mistério ficou gravado em nossa memória. Se você gostou do suspense, convivente logo outra história. Então é isso, gente. E em nossa região, esse bicho é conhecido como caçaco, né? Então, um grande abraço e até a próxima.